O Sagais tá me chamando direto lá da Consulado pra falar de Carnaval. Afinal de contas, daqui a pouco tem votação. Vamos conhecer a ordem, né? O sorteio da ordem dos desfiles 2020. Tá todo mundo ansioso pra saber como é que vai ser isso aí, Sagais. Verdade, Polito. Ansiedade nas escolas de samba aqui de Florianópolis, porque hoje à noite tem esse sorteio importante que vai definir a ordem das escolas que vão desfilar no sábado, dia 22 de fevereiro. Desfile das escolas de samba aqui de Florianópolis. Aqui na sede tá Consulado tudo pronto pro evento de hoje à noite. E o Serginho vai falar com a gente, ele que é vice-presidente da Liga das Escolas de Samba. Serginho, a gente observa que por aqui tá tudo pronto pra hoje à noite. É um sorteio importante porque define essa ordem que as escolas vão desfilar lá no dia 22, né? Boa tarde. Boa tarde. Esse é um preparamento que a Lies fez com muito carinho para a escola de samba. Passou a ser um marco no carnaval da grande Florianópolis, onde as escolas vão ter a oportunidade de saber a sua colocação e seu horário para o dia do desfile, amigo querido. É um sorteio bem dinâmico, né? Eles acompanham aqui, pegam um numerozinho, uma bolinha que é sorteada. As escolas acompanham de perto, né, Sérgio? Exatamente. Toda a diretoria das escolas, componentes, segmentos, Opa! Tivemos uma pequena interrupção no sinal do Muxilink, no momento que o vice-presidente falava, né, ao vivo. Mas, assim que restabelecer, vamos chamar o Sagares novamente para trazer o assunto. Muita expectativa em relação ao Carnaval 2020. Não só porque nós vamos transmitir, novamente, estamos com o Carnaval pela RIC TV Record. Vou estar lá com o maior orgulho. Olha que prazer vai ser estar com vocês nessa passarela incrível para narrar todos os detalhes do Carnaval com uma equipe que vai chegar super preparada para trazer o Carnaval em Florianópolis e em Santa Catarina. Sagais, com o sinal restabelecido, volta a falar com o presidente lá da escola. Sagais, desculpe aí, teve uma interrupção. Serginho, é importante, né, essa ordem, porque vai definir mesmo quem entra primeiro na avenida e tal. É uma escolha bem dinâmica o sorteio que acontece aqui, né? Sim, que é uma importância gigantesca. As escolas têm o seu horário para desfilar. Uma prefere o horário, outra prefere outra. E tem que rezar para os deuses que a bolinha cai, o horário de cada escola, assim ser determinado ao seu tcheco. Serginho, para quem está em casa e gosta de Carnaval, vale reforçar que para esse desfile do ano que vem não tem escola que vai subir nem que vai descer, né? Não, só para 2021. Convidamos a todos que a partir das 15 horas na quadra da Consolado um grande evento com a banda Swing Maneiro nas guardas das escolas de samba. Muito calor humano, muito amor, muito samba e muita cerveja. A largada do Carnaval da Grande Florianópolis. Muito obrigado, Serginho. É isso, né, Polito? A escolha da ordem do desfile das escolas acontece hoje à noite e tem até já agido. Tem bateria show animando o balanço geral desta sexta-feira. O mestre está aqui com a gente. Mestre, o pessoal já está afinando aí os tamborins. Já é uma preparação para o Carnaval. Na verdade, é Carnaval em Floripa, né? Na verdade, o Carnaval já começou para a nossa bateria lá em julho. E agora já está nos preparativos finais, né? Vamos que vamos! Essa é só uma das baterias que fazem o sucesso do Carnaval entre as outras escolas também. É sempre... O coração, na verdade, das escolas é a bateria. Exatamente. Aqui nós temos a nossa bateria, que é da casa, da Consulado. Mas nós temos as nossas coisas irmãs também. Estão fazendo um trabalho muito legal. E isso só engrandece o nosso Carnaval. Ok. E é isso, né, Polito? Eu me despeço aqui da quadra, da Consulado. Nesse agito, nesse clima de Carnaval, nessa festa. Lembrando que o desfile do ano que vem do Carnaval de Florianópolis é da RIC, a equipe show, que dá todo esse sucesso também nas telas da RIC TV. Então a gente fica de escola de samba. Vamos ficar aí curtindo um pouquinho do som da bateria da Consulado. Polito.